a galera bom nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês as contas que eu vendo de beleza vou resumindo aqui enquanto eu vou mostrando com bom a conta que vocês comprarem ela é logada pelo Google tá eu faço elas várias delas e eu logo pelo Google que tá o símbolo do Google e tá depois você pagar lá e eu você enviar o comprovante aí eu te envio o e-mail e a senha beleza já vende mais de 500 contas 2021 e nesse ano aqui vou continuar vendendo beleza então eu não sei até quando mas aproveite aí cara enquanto tiver vendendo aí aproveite aí você não comprou a sua então sem enrolação vou mostrar a conta bom de início aqui ó vou mostrar as armas beleza vamos no arsenal aqui vamos no personagem e essa aqui é a conta full claro então eu vou passar rapidinho aqui para vocês ó tem tudo as armas premiadas e as todas as armas raras também que nem a Boris burocrata fuzil de brinquedo floco barco dragon essa aqui também que é rara eu não sei porque ela rara mas tá rara também tem abrir o vermelho tem essa aqui também que é rara não sei porquê mas tá rara e achando e fraude beleza ó tem todas as armas também beleza então tá full tá as armas secundárias tá tudo o prêmio também aí tem essa pistola aqui ó 09 ela é rara também as armas brancas tem todas também quadras e tem a sorvete beleza que é uma arma rara também vou passar aqui o fuzileiro mas um pouco mais rápido e aí tá tudo premiado beleza tudo foco vou passar o médico aqui e bota tudo padinho para vocês aí tá você conta que ela custa r$ 50 beleza muito barato eu tô voltando aqui ó vamos paramos paramos aqui já então vou mostrar para vocês tem a sua de elf tá aqui tá aqui são duas armas quer dizer são duas armas brancas que são raríssimas tá tem as duas a vermelha verde e tem o chapéus raro também tá ó que é desse aqui é o do guerreiro esse aqui é o do médico esse aqui é o do fuzileiro tem esse aqui que é o do soldado e tem os outros ambiental que tem esse aqui do Star Wars tem o do zumbi tem a coroa tem a estados unidos e tem a da formatura ó tem a do sniper também e tem a do demolidor tá e os personagens são tudo foi então tudo pode aí beleza mas já mostrei as armas a conta ela vem com um pouquinho de acessório tá eu vou mostrar aqui o opos ela não vou aqui o acessório tal 99 aqui é tem o seguinte aqui um porém aqui beleza cada conta deve ter em torno de 400 de acessórios cada conta é minha conta sem por cento ela deve ter um pouco mais 500 600 700 quando acabar isso daqui você chama no WhatsApp se quiser beleza e eu cobro R$ 10 para por 39 casa de diamante você vem aqui na lojinha aqui ó espera um pouquinho carrega aqui você vem na lojinha aqui se não carregar mas você sabe que tem aqui os acessórios para vocês comprarem vocês compram os acessórios aqui não deu para carregar mas você sabe que tem acessório ali você me chama lá aí eu recarrego mais diamante você comprei esse vídeo aqui é mais resumir esse quer dizer esse vídeo aqui é o mais completo da conta tá os outros vídeos não é tão tanto mas isso daqui é mais beleza vamos colocar de escudo escudo talpado as habilidades personagens também talpado eu tô padrinho aqui ó passa rápido e a conta não tem engenheira beleza é o engenheiro não da banda beleza mas tem um porém eu cato engenheira separado eu cobro R$ 15 para a engenheira ela custa R$ 50 aqui eu coloco ela na sua conta por R$ 15 beleza então se você quiser ela aí ou se nós pode fazer um negócio também você pega sei lá é você quer engenheiro mais diamante eu sei lá cobro R$ 15 e você ganha um diamante de graça 39k diamante de graça entendeu tá vamos usar mais em aqui ó essa parte aqui em cima que tá cheio tá o espaço 360 da folha e tem algumas cartas aqui e eu não vou passar mas beleza galera galera é porque porque eu vou passar mas vai gastar muito tempo e eu pego esse tempo gasto em fazer outras contas para vender para outras pessoas então o que que eu faço aqui eu coloco uma caixa de arma amarela para vocês e deixo 5 mil diamante e tem aquela questão se você quiser o para toda a conta nisso eu cobro 10 reais pegar mais diamante aí você vem aqui o por mais diamante beleza com os diamantes não três caixas são 130 então dá para você comprar 10 mil caixa com 10 mil 8 mil caixa com 39k diamante beleza é o esquadrão é o esquadrão tá liberado tá liberado se entra no esquadrão e se quiser entrar no meu é time zonto time underline zonto com dois anos final e ou é ficar extra que eu tô nesse também tá eu fico entre os dois mas eu fico mais desse então resumindo aqui se você comprar conta comigo a única coisa a se evitar para não tomar banho não vai tomar banho pode ficar tranquilo já vim de mais de 500 400 contas ano passado e pouquíssimas tomar o banho essas contas que tomaram o banho foram no início quando eu descobri que foram mais ou menos lá de junho de 2021 para trás depois dessa época de junho para frente não ninguém mais tomou porque porque eu eu me aprimorei no hacker entendeu então as contas estão agora top não vou tomar banho mas a única coisa é evitar 100% não faz isso é você comprar ouro na conta como assim você vem aqui ó comprar ouro tomara que carregue né que o jogo tá esquisito esse dia mas você sabe né você vem ali ó você compra ouro diamante mas não compra cara não compra nem ela ali aí algumas pessoas perguntar aí os ouro da partida é se eu comprar ó a vim aqui na nessa eu vim nessas caixas aqui ó que não tá carregando eu não vou comprar as caixas com ouro não tem alguma coisa não 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 tem problema o que não pode é vim aqui não tá carregando e comprar ouro beleza e também não usar nenhum tipo de rápido que tem alguém que tem algumas pessoas que usar aqui é uma banho vem lá no meu privado falar que toma banho mas alguns usam rápido dá para ver para o nick entendeu é então o quanto é isso aí conta é tá completa para vocês ó mesmo se mostrar as armas vip tá as armas vip então é isso aí a conta custa 50 reais e aí é isso aí então tamo junto é nóis e aí O que é isso?